Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a gente pode fazer, nós que é crente, nós podemos fazer amizade com todo mundo, né, quem é crente, quem é católico, quem é de outra igreja, qual for, nós podemos fazer amizade com todo mundo, mas é um problema, é uai, qual o problema, né, o problema é quando você faz amizade com aquela pessoa que ela gosta muito de beber, sabe aqueles amigos que não conseguem ficar um dia sem ir no bar beber? Né, ou que eles armam uma festa, aí chama você, aí você vai lá tem um monte de coisa pra beber, comer que a gente que mais faz é comer, né, nós não bebemos, mas come que é uma beleza, mas aí você vai na festa de alguém, o que que tem lá? Um monte de coisa pra beber, um monte de cerveja, né, pra você beber, e o que que você faz? Aí nessa hora você fica preso, né, se você beber, você dá escândalo, se você não beber, vai ficar aquele monte de gente falando. E sabe qual que é o pior de tudo? Eles usam até a Bíblia contra a gente, eles falam que no tempo, né, Jesus fez o milagre do vinho, né, e fala que os discípulos tomavam vinho, aí pra você tomar vinho também, eles pegam, aliás, pra você beber também, eles começam a usar as partes da Bíblia contra você mesmo, pra ver se você vai e pega e bebe, não, não posso dar escândalo, né, sou crente, eu não bebo não, né, aí vem aquele monte, bebe só um pouquinho, vai, você não vai beber nada, não tem problema você beber só um pouquinho. Né, e outra, Deus perdoa, se você beber só um pouquinho, não dá nada, e outra, ninguém tá vendo, né, seu pastor não tá vendo, então não vai dar nada não, bebe só um pouquinho, tá entre amigos mesmo, tá em casa, fica à vontade, vai atiçando você, aí você vai fazer o que, você vai beber? Né, porque alguém falou, você vai beber? Não, nada disso, não caia nessa, que é esse lado. Eu sei que tem alguns, assim, que, né, gostam de beber, gostam de beber um pouquinho, né, mas aí cada um, cada um, cada um sabe, né, o que faz, mas, gente, nessa armação dos amigos que você tem, se você pegar e beber um golinho, eles primeiro atiçam você pra beber, pra você se igualar igual eles, né, porque eles bebem, tem uns que bebem, nossa, né, pra esse cachaça é água. Aí você vai lá e você bebe um golinho. Ah, meu amigo, é beber um golinho, a confusão já tá armada. Bom, já vai aparecer, gente, tudo quanto é lado, não, você tá bebendo? Ué, mas você não é crente? Crente não bebe? Né, não, é só um golinho, tem a mim. Não, mas, ah, vou contar pro seu pastor, vou contar na sua igreja, aí já vem aquele monte, né, gente já te acusando, porque acusar só é a primeira coisa que vem, é muito fácil, ela tem uma pegar e te acusar. O conselho que eu dou pra vocês, não beba. Não é essa de, ah, não vou dirigir e vai beber, não é disso que eu tô falando, não beba. Seus amigos são os primeiros a te acusar, são os primeiros a falar, se ele vai entrar pro céu, também vou entrar pro céu também, né, porque ele fala que é crente, não pode beber, bebeu, um monte de igreja, é aqueles que estavam incentivando você a tomar um golinho escondidinho, porque ninguém tá vendo, né, esses daí, ó, eles vão fugir. Aí vai aparecer aqueles novos, sabe o que eles vão fazer? Vão tirar foto sua, fazer um vídeo seu e vão postar, postar nas redes sociais, vão colocar no status, né, a vergonha alheia do crente beberão. É o que eles vão fazer, vão colocar, olha aí, ó, olha só o crente bebendo. Aí, pronto, aí aparece um monte de apelidos. Se você tomar um golinho bem pequenininho, vão falar que você tomou uma garrafa. Pois é, gente, agora imagina, num calorzão, você vê uma garrafa bem suada, bem gelada mesmo, né, é uma tentação mesmo, eles falam pra você beber, mas não beba, não cai nesse lado, que a gente não pode beber, né, se você beber, você vai estar causando um escândalo e tão grande. Tem uns que vai no mercado, até compra umas latinhas pra levar em casa, camuflar dentro da geladeira. Tá errado também, tá errado também. Você vê se ninguém tá vendo? Pode ser ninguém na tela, veja, mas Deus lá em cima tá olhando. É, fica até assim, olhando pra você, né, Deus, não é que diz que você ia pegar latinha, você acaba pegando latinha, tá fazendo feio, não pode, gente, que a gente não pode beber, pelo amor de Deus, comer pode. Eita nóis, que a gente não bebe, né, mas come que é uma beleza. Eita nóis. A gente não bebe, né, mas quando fala em comida, comer lança, eita, chega até a salivar a água na boca, sabe, chega até a salivar a boca, de tanta vontade de comer. Eita, vocês não sabem de nenhuma festinha aí que tem aí, não que tenha bebida, pelo amor de Deus, beber não pra beber não, vai pra gente comer. É, uns lanches bem gostosos. Ah, ainda que é o tal do pecado da gula, né, não é pra comer. É muito, né, comer de passar mal, é pecado da gula. Tem que tomar cuidado, quer dizer, ser crente não é fácil não, né. A gente tem que dibrar essas coisas aí, pra você não pegar e sair de uma e entrar em outra. É só pecar da gula. Não, não dá, né. Mas que é gostoso comer, é, né. Não beba, hein, se você gostou desse vídeo, escreva nos comentários que eu trago mais vídeos do Caretinho pra você. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.